O Conexão traz informações para quem deseja empreender na região de Mariana, um município atingido pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco em 2015. A Fundação Renova, criada para trabalhar na reparação dos danos, participa da chamada Sustentabilidade e Reconstrução do Edital de Inovação da Indústria, uma iniciativa do SEBRAE e do SENAI. O objetivo é unir boas ideias que utilizem tecnologias para solucionar problemas reais da sociedade. Preste atenção nas dicas do Marcelo Prim, que é gerente executivo de Inovação e Tecnologia do SENAI Nacional. Tudo bem, Marcelo? Olá, tudo bem, Eliane? Seja bem-vindo ao Conexão. Por favor, explica para a gente qual é realmente o grande diferencial desse ano do Edital. O Edital de Inovação para a Indústria traz esse ano uma grande novidade, que é uma categoria que nós nomeamos, cunhamos de empreendedorismo industrial. É um mecanismo para promover a aproximação de problemas da indústria, de demandas tecnológicas, para startups, pequenas empresas tecnológicas que desenvolvem soluções criativas. Então, tanto o SENAI quanto o SEBRAE estão aportando recursos e o SENAI coloca à disposição, através do Edital de Inovação, toda a sua infraestrutura tecnológica de ponta, assim como seus pesquisadores, que são mais de 500 espalhados no Brasil inteiro, para desenvolver essas soluções em conjunto com a indústria e com as startups. Então, essa é a grande novidade. Muito bom. Em relação à chamada sustentabilidade, de que maneira você acredita, né, e que ideias devem surgir para ajudar a população lá de Minas Gerais, lá de Mariana? Olha, a nossa... A chamada foi criada justamente para trazer o que é de melhor do ambiente de inovação brasileiro para solucionar esse grande problema. Então, o SENAI tem implementado em todo o Brasil 25 institutos de inovação, com toda a infraestrutura, mas essa infraestrutura precisa ser colocada à disposição da sociedade. Então, esse grande problema socioambiental é uma grande missão que podemos abraçar, trazendo as startups que têm essa competência tecnológica, mas não só isso. Eles têm a capacidade de aprender muito rapidamente, trazer soluções muito criativas e empoderar a indústria para que a indústria traga, então, essas soluções para a sociedade, para o ambiente e, assim, a gente ter, de fato, a inovação trazendo valor para a sociedade. Então, a gente está muito confiante de que essa chamada pode trazer grandes benefícios, inovações, de fato, impactantes, a gente espera até inovações disruptivas, mas mesmo aquelas pequenas inovações podem, de fato, ajudar. E as startups são muito competentes nesse tipo de atuação. A gente torce para que acabe, de alguma maneira, fazendo diferença para aquela população que está tão sofrida já há tanto tempo, aguardando reparações. E você diria, qual o perfil da empresa, quais empresas podem participar desse edital? Empresas pequenas, de médio porte, as startups? Essa chamada está focada para pequenas empresas, microempresas nascentes, que têm essa competência tecnológica, que são as famosas startups. Por que essas empresas? Elas têm duas características muito interessantes. Elas têm uma capacidade, uma metodologia de resolver problemas muito rápido, muito ágil, que é algo que falta às grandes empresas, que são industriais, que têm grandes ciclos, ciclos longos de desenvolvimento de soluções. Então, para uma demanda emergente como essa de Mariano, as startups podem ajudar muito as empresas industriais a inovarem mais rapidamente. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que elas têm competências técnicas, tecnológicas, muito marcantes, com o advento, por exemplo, da indústria 4.0, questões como Big Data, Internet das Coisas, Inteligência Artificial. Essas temáticas estão sendo dominadas por essas pequenas empresas que nascem, na sua maioria das vezes, de universidades, são alunos de pós-graduação das melhores universidades brasileiras, que precisam encontrar um apoio comum para encontrar e ter esse diálogo com a indústria e a capacidade de traduzir esse conhecimento e levar até a sociedade. Então, tanto o Senai quanto o Sebrae e a indústria são pontes para fazer esse conhecimento ser transformado e virar impacto positivo para a sociedade. Então, estamos muito confiantes. Você falou para a sociedade, mas eu acredito também que para as próprias empresas, né? Esse pessoal vai aprender muito lidando com problemas reais e, enfim, tratando com empresas maiores. Exatamente. A grande dificuldade... Por que esse tipo de situação não ocorre tão facilmente? Porque essas pequenas empresas têm dificuldade de acessar os reais problemas que estão em torno das grandes empresas, que estão muito preocupadas com a sua operação. Então, há um hiato aí, uma grande distância entre essas pequenas empresas e a indústria. O que estamos fazendo, além de ofertar toda a nossa infraestrutura e pesquisadores, é criar um mecanismo de, primeiro, de aproximação desses dois ambientes, né? Da indústria e das startups, para que as startups tenham pleno domínio do que está acontecendo no mundo da indústria. E, assim, no mundo da indústria, né? Quais seriam problemas reais aí? Você tem alguns exemplos para trazer para a gente? Claro, claro. A gente tem algumas outras chamadas que a gente já fez com outras instituições industriais, como é o caso, por exemplo, da Whirlpool, que faz, entre outros negócios, eles fazem toda a parte de eletrodomésticos, linhas brancas e tudo mais. Então, estou muito preocupado em como, por exemplo, introduzir conceitos de inteligência artificial, internet das coisas, ao seu negócio que é eletrodoméstico. Então, essa temática mais ampla, né? Que é de internet das coisas, inteligência artificial, atrai muito facilmente essas startups. Uma vez que essas empresas pequenas se aproximam das grandes e cria-se um elo de confiança, através do trabalho cotidiano, a empresa industrial vai apresentando, pouco a pouco, os seus reais problemas. E aí, essas startups têm condição plena de desenvolver, do zero, uma solução realmente impactante, mais disruptiva, e que, de fato, vai trazer um valor maior. Eu já... pode concluir, pode concluir. Então, é exatamente isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer essa oportunidade, dessa competência tecnológica e metodológica das startups para conhecer, de fato, de maneira mais aprofundada o real problema que está acontecendo lá em Mariana, como melhor trazer soluções para, por exemplo, a questão da água, né? E aí, sim, trazer uma solução que, de fato, traga um alívio para a região de Mariana. Vou pedir os meus colegas para colocarem na tela o site de vocês. Lá, enfim, tem orientações para quem quiser participar, não é? Exatamente. O primeiro contato é feito pelo site, né? Do edital de inovação para a indústria. A partir do momento da inscrição, a gente... É muito simples participar, né? Basta enviar um vídeo de dois minutos e uma descrição não muito detalhada da sua ideia, da sua competência tecnológica para iniciar a participação. A partir do momento que a gente receber, então, todas as propostas... Até quando? Até o dia 29 de janeiro, tá? Iremos avaliar, então, em conjunto com a Fundação Renova, quais são as propostas que estão mais aptas, que têm uma maior proposta de valor, para dar prosseguimento. Serão selecionados até quatro pequenas empresas e startups para fazer, então, esse co-desenvolvimento de soluções para a região de Mariana. E de que maneira o Senai vai apoiar essas startups? O Senai vai apoiar, através de um aporte financeiro para o desenvolvimento dessa solução, que foi aprovada em comum acordo com a Fundação Renova, e esse recurso é utilizado para comprar de insumos necessários para desenvolver a solução e também para custear os pesquisadores do Senai, desses institutos Senai de Inovação que estão em todo o Brasil. Esse apoio financeiro é feito tanto pelo Senai quanto pelo SEBRAE, e o Senai entra também com a sua infraestrutura e pesquisadores. Que ótimo! Olha, parabéns pela iniciativa, Marcelo, e obrigada pela entrevista aqui no Conexão. Obrigado, Eliane, foi um grande prazer. A gente deseja sucesso e que realmente venham boas ideias. Um abraço. Abraço, obrigado. Obrigada pela companhia, viu? Se você quiser rever essa conversa, já sabe. Basta acessar o culturaplay.org. Tchau, tchau.